Seguindo a nossa apresentação, agora nós vamos chamar o Camilo Goiareb e que vai nos dar sequência aos temas de hoje. Camilo é psicoterapeuta, graduado em psicologia pela Universidade de São Francisco, em Campinas, e mestre em psicologia profunda pela Pacific Graduate Institute, nos Estados Unidos. É professor da Associação Palas Athena, no curso de especialização em psicologia analítica pela Unicamp e no curso de formação de analistas junguianos pelo IPAC. Coautor e editor de obras dedicadas a James Hillman. Professor Camilo, por favor, venha ao palco. Bom, quero começar agradecendo o convite feito pela professora Lia, pela Lúcia, os amigos e amigas da Palas Athena. Vou tirar o óculos porque eu também já estou na idade surpreendente, que foi muito surpreendente para mim, que já não estou conseguindo, ainda não estou com o mesmo número da fonte que você está usando, mas chego lá. A outra opção é pior, né? Mas eu queria agradecer então o convite para participar desse evento, desses eventos tão importantes, produzidos pela Palas com o Sesc e Vila Mariana, e dizer também que trabalhar com as pessoas da Associação Palas Athena, que tem essa missão e visão de mundo para a qual ela foi criada, tem sido extremamente gratificante para mim. Então eu agradeço de coração por esta oportunidade e por estar lá também. O tema da vez, violência, é um tema bem complexo, bem difícil, me custou muita violência interna produzí-lo, mas é melhor que seja interna, né? E que a gente faça alguma coisa com isso. Mas a pergunta desse encontro, para mim, é mais precisa e, na minha opinião, bastante reveladora de nosso momento atual, que é essa pergunta que está aqui, né? Se nos perguntamos se estamos condenados à violência, talvez podemos concluir que já guardamos entre os temores e terrores de nossa imaginação moderna uma provável impossibilidade de escapar de um futuro trágico, que se aproxima cada vez mais. Já consideramos nesse momento, talvez, uma hipótese plausível e até bem provável que mesmo depois de passarmos em alguns milhares de anos pela caça, fogo, a roda, as relações de poder, o mito, a ciência, filosofia, as artes, guerras e até pela saída de nosso próprio planeta para conquistar um pequenino pedaço do espaço, mesmo assim tenhamos perdido as ferramentas para extinguir este movimento ladeira abaixo que sentimos em direção ao nosso próprio fim. Sua inevitabilidade, este fim, quem sabe virá porque nunca saberemos, ironicamente, como lidar, mesmo depois de tanto esforço e desenvolvimento, com nós mesmos. Vejam só, e nossa grande capacidade de imaginar e manipular o mundo de tantas formas tão distintas. Este é, sim, um sentimento atual. Nossa casa está assombrada com questões do tipo. Mesmo com tudo que criamos, com tudo que descobrimos sobre a vida, fracassamos então? Somos culpados sem saber? Ou porque soubemos tarde demais? Onde foi que erramos? Poderíamos ter evitado, tomado um outro caminho? Bem, aqui entramos na experiência humana mais complexa, mais difícil de compreender. pode-se saber muito de alguém ouvindo sobre suas histórias e tudo o que adquiriu de conhecimento sobre a vida. E agora vem uma parte um pouco óbvia, mas importante. Essa mesma pessoa nunca vai poder lhe falar, obviamente, sobre o conhecimento que não adquiriu. As experiências que não viveu, sobre as coisas que não imagina que possam existir em lugares que não tenham ido, que não tenha ido. Enfim, as coisas que não conheça, claro. Em outras palavras, e citando Albert Einstein, ele disse, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Essa é uma ideia muito importante. O que ela diz sobre nós é que, em termos de consciência, nós não temos como julgar ou medir o quanto sabemos ou quão mais deveríamos ou poderíamos saber para que conseguíssemos fazer um mundo ainda melhor. Nesse sentido, tudo o que sabemos é tudo o que existe para nós. Como disse a autora francesa Anais Nin, não vemos as coisas como são. Vemos as coisas como somos. Frase esta que está numa das paredes da Associação Palas Athena. Temos, portanto, claramente uma fronteira com a realidade estabelecida pelo seu e pelo meu conhecimento e que nos deixa isolados do resto das coisas. Eu costumo dizer nos cursos que a consciência é como estar dentro de um buraco, olhando para cima, para fora dele, e ter toda a certeza de que o que você vê dentro deste buraco é tudo o que existe no mundo. Essa característica ainda é o resultado de um sistema natural, instintivo, de adaptação ao meio, uma herança que ainda temos e nos faz acomodar cada experiência nova que passamos dentro de uma expectativa que já existe sobre como a vida funciona. Em outras palavras, usamos uma forma de imaginar o mundo para já pré-classificar tudo o que vivemos como sendo parte do que conhecemos na vida. Parte do esperado, pois como muito bem compreendeu Darwin, todas as espécies animais que acabaram sobrevivendo e forjando a história natural de nosso desenvolvimento planetário são aquelas que estiveram mais equipadas para se adaptar e sobreviver ao meio. No ser humano, é a consciência, de certa forma, que parece carregar parte desta capacidade de acomodação. Mas com a vantagem de ser maleável, mutável, diferente do mundo animal, na medida em que vamos compreendendo como a vida funciona, como a sociedade da qual fazemos parte se organiza, nossa consciência passa a esperar respostas mais ou menos padrões, adapta-se a relações nas quais pode confiar mais, descobre mais características de sua personalidade e segue um processo de acomodação de informações e afetos que aos poucos vai ganhando a forma do que todos nós chamamos de mundo real. E dentro deste mundo real que criamos, sentimos conforto, nutrimos a percepção de que somos parte de um grupo com valores e símbolos reconhecíveis e que com eles podemos sobreviver a qualquer novo desafio que possa se apresentar. Dependemos, então, não do conhecimento moroso de milhares de anos de tentativa e erro de uma espécie, mas da flexibilidade e das respostas rápidas da cultura que criamos. Mas apesar de uma sensação de pertencimento como essa normalmente provocar reações reafirmadoras e de conforto, é dela também que ganhamos um problema bastante relacionado ao tema que discutimos aqui, a violência. Ao vivermos num mundo mais adaptado e reconhecível, passamos a acreditar que é exatamente desta forma que todo mundo funciona para qualquer um de nós. Entramos de vez no buraco que nos faz acreditar que o que vemos é o que existe e passamos a ver as coisas como somos, não como elas são. Com a imaginação naturalmente tendendo para a acomodação, começamos um processo similar ao do fechamento de uma planta no fim do dia, considerado um movimento aparentemente de autoproteção contra o frio. E precisamente com esta metáfora do fechamento, por causa do desconforto, da falta do calor da vida, podemos dizer que entramos num estado de torpor, de anestesia ou alienação em relação ao que conhecemos do mundo. É nesta hora que estamos em parte num processo de existência automática, quase como se tivéssemos transformado símbolos flexíveis de nossa cultura, de volta em respostas fechadas da natureza instintiva. E nesta sensação de completa identificação, também sentimos que estamos no controle, comandando uma vida construída e sólida, reconhecida e celebrada por todos que pertencem ao nosso grupo social. Seguimos, então, com uma tendência cada vez maior a reconfirmar este mundo que imaginamos ser real, a nele criar raízes, entranhas, até que fiquemos literalmente viciados em nós mesmos, só podendo escapar dessa armadilha se algo estranho a este mundo nos encontrar de repente e nos arremessar para fora de nossas peles, das próprias ilusões que nutrimos e reforçamos todos os dias sem perceber. A imagem é forte, mas é precisamente por esse motivo que o psiquiatra e pai da psicologia analítica, já citado aqui pela Elin, Carl Gustav Jung, costumava dizer que o encontro com as coisas que estão inconscientes, ou seja, aquelas que não estão acomodadas e que não incluímos como parte do que existe em nós ou no mundo, são como trombadas intensas, são moralmente perturbadoras, é isso que, essa expressão que ele usava, moralmente perturbadoras, perturbam a moral que tínhamos de nossa existência e tudo o que sabíamos de como era a vida. De repente, por meio dessa trombada e só por meio dela, só depois que passamos por ela é que temos a grande chance de nos recriarmos percebendo que estávamos vivendo em si mesmados ou completamente viciados em nós mesmos. Essa capacidade de acomodação é tão real que a vivemos todos os dias em muitas situações. Por exemplo, vocês não estão sentindo mais a roupa que estão vestindo nesse momento e que sentiram quando estavam se arrumando para vir para cá. Talvez agora que eu tenha dito, vocês estejam pensando na roupa. Mas se a sentisse incessantemente, estariam extremamente incomodados, provavelmente incapazes de usá-las por todas as vezes que ela rasparia a pele, que poderia provocar uma sensação de arrepio, ou até uma resposta imediata de defesa por algo desconhecido que cutucou seu corpo. É natural e esperado, o corpo se acostuma e a roupa torna-se parte de quem somos. Aí, inclusive, está também uma das grandes forças da moda. Você pode, literalmente, ser o que escolhe vestir, ou ao menos o que pode pagar para vestir. Essas constatações valem para nos alertar também que não é preciso sentir-se culpado por esse esfriamento da vida. Essa é uma tendência instintiva, é uma proteção, é uma tendência instintiva de proteção, e até uma consequência natural, já que ignoramos as experiências que não temos acesso. Só temos essas para lidar, as que a gente sabe. Isso tudo só indica que o desconforto, a tensão, o tombo, o susto, as dificuldades, são precisamente as características que nos retiram de uma vida dessensibilizada, automática e desconstróem nossa própria tendência ao torpor e à alienação. Por outro lado, então, o costume, o aconchegante e o conforto demais podem, com o tempo, retirar a paixão, a novidade, a animação por tudo o que fazemos. Podem nos retirar a sensação de sermos necessários e únicos nas relações com o meio e com as pessoas com as quais vivemos. Vejam o tamanho do problema. A tensão, o desconforto, que nos impediria de ficarmos cada vez mais anestesiados, é precisamente a ameaça que queremos o mais longe possível. Poderíamos dizer, então, só mudando as palavras, que ficamos entre duas escolhas, a de aceitar a violência interna, aquela que desconstrói quem somos e o que acreditamos em direção a uma nova vida, ou sucumbir à violência externa, aquela que reage desconstruindo o outro e o mundo que nos ameaça, nos mantendo enrijecidos e parados no tempo. E este é o detalhe importante, acreditar que a vida possa nos manter exatamente como somos por anos a fio é um erro por demais perigoso, mas muito comum no mundo moderno. Comum e, inclusive, planejado. Ironicamente, porém, o que eu estou dizendo é que a imagem que hoje acreditamos ser mais valiosa, a de uma vida estática, segura e eterna, pode nos levar a sensações de inexistência e, por fim, a respostas violentas. Afinal, se nossas vidas estão organizadas e funcionando bem, por que é que eu ou você precisamos existir nelas? A não ser que seja somente para nos tornarmos mais uma peça de todo um sistema maior. É o que o famoso antropólogo Joseph Campbell tenta explicar quando descreve a figura do Darth Vader do Star Wars, o vilão de Guerra nas Estrelas. Vejamos, num vídeo aqui, o que ele diz na famosa entrevista do Poder do Mito. Do you know metaphors emerging in the modern medium for the old universal truths that you've talked about, the old story? Well, I think that the Star Wars is a valid mythological perspective, and the problem of is the machine, and the state is the machine, is the machine going to crush humanity or serve humanity? And humanity comes not from the machine, but from the heart. Luke, help me take this mask off. But you'll die. I think it was in The Return of the Jedi when Skywalker unmasks his father. The father had been playing one of these machine roles, a state role. He was the uniform, you know? And the removal of that mask was an undeveloped man there. It was kind of a worm. By being executive of a system, one is not developing one's humanity. I think that George Lucas really did a beautiful thing there. The idea of a machine is the idea that we want the world to be made in our image and what we think the world ought to be. Well, the first time anybody made a tool, I mean, taking a stone and chipping it so that you can handle it, that's the beginning of a machine. It's turning outer nature into your service. But then there comes a time when it begins to dictate to you. I'm having a bit of this trouble with my computer, actually. Your computer? I just bought one a couple of months ago, and I can't help thinking of it as having a personality there because it talks back and it behaves in a whimsical way and all of that. So I'm personifying that machine. To me, that machine is almost alive. I could mythologize that darn thing. There was a wonderful story about, I think, President Eisenhower, when the computer was first being built. You remember that story? Eisenhower went into a room full of computers, and he puts a question to these machines. Is there a God? And they all start up, and there's all those lights flashing and wheels turning and things like that. And after about 10 minutes of that kind of thing, a voice comes forth, and the voice says, Now there is. Well, I bought this wonderful machine, IBM machine, and it's there. And I'm rather an authority on God, so I identified the God, and it seems to be an Old Testament God with a lot of rules and no mercy. This thing up here, this consciousness, thinks it's running the shop. It's a secondary organ. It's a secondary organ of a total human being, and it must not put itself in control. It must submit and serve the humanity of the body. Join me, and I will complete your training. When it does put itself in control, you get this father, the man who's gone over to the intellectual side. I'll never join you if you only knew the power of a dark side. He isn't living in terms of humanity. He's living in terms of a system. And this is the threat to our lives. We all face it. We all operate in our society in relation to a system. Now, is the system going to eat you up and relieve you of your humanity, or are you going to be able to use the system to human purposes? Would the hero with a thousand faces help us to answer that question about how to change the system so that we are not serving it? I don't think it would help you to change the system, but it would help you to live in the system as a human being. By doing what? Well, like Luke Skywalker, not going over, but resisting its impersonal claims. But I can hear someone out there in the audience saying, well, that's all well and good for the imagination of a George Lucas or for the scholarship of a Joseph Campbell, but that isn't what happens in my life. You bet it does. If the person doesn't listen to the demands of his own spiritual and heart life and insists on a certain program, you're going to have a schizophrenic crack up. The person has put himself off center. He has aligned himself with a programmatic life, and it's not the one the body's interested in at all. And the world's full of people who have stopped listening to themselves. In my own life, I've had many opportunities to commit myself to a system and to go with it and to obey its requirements. My life has been that of a maverick. I would not submit. You really believe that the creative spirit ranges on its own out there beyond the boundaries. Yeah, I do. Something of a hero in that. I don't mean to suggest that you see yourself as a hero. No, I don't, but I see myself as a maverick. So perhaps the hero lurks in each one of us when we don't know it. Well, yes. I mean, our life evokes our character and you find out more about yourself as you go on. And it's very nice to be able to put yourself in situations that will evoke your higher nature rather than your lower. Yeah, it's very nice. It's impressive to see how he says he died later after the interview. Stay, please. But you see him talking with a passion in the eyes and you see that really everything that he studied he really changed. Like Hillman, I used to say what you touch in the way and it's very nice and it's very nice that when you look at the abyss the abyss will look back to you too. But in this case Campbell, so, he describes the Vader as a man who left to be guided by his humanity and ended up enrijecido a man semi-desenvolved and automatized by a system. Alguien que não teve seu destino consumado mas sim consumido. Para ele o Estado como aquele que fornece os valores do que é certo ou errado a seus indivíduos apesar de importante para organizar e oferecer uma identidade a eles pode ao mesmo tempo viciá-los deixando-os num padrão que os retira de suas realizações pessoais lentamente. mas Campbell também se refere assim como eu citei antes ao perigo de achar que o conhecimento acomodado que temos no mundo pode conter todas as respostas que precisamos. Se imaginarmos que a consciência com suas limitações tem obviamente uma gama de respostas também limitadas para os acontecimentos da vida obviamente porque ela ela mesma é limitada o que acontecerá quando a vida nos colocar desafios que estão muito além deste nosso conhecimento o que acontecerá quando perdemos alguém querido de forma repentina e ilógica um filho por exemplo alguém que não se espera ou quando formos assolados por ansiedade depressão um acidente quando um amor se for ou tudo o que planejamos der errado bem nossas respostas a esses novos e complicados desafios virão de conhecimentos que não os consideram possíveis e portanto elas essas respostas não existirão ou serão completamente inadequadas normalmente acabarão como produtoras de raiva frustração e sensação de fracasso total e é nesse exato momento que podemos ser atingidos por um número de reações que estão muito mais conectadas ao mundo instintivo animal do que ao mundo humano se perdermos a condição que nos faz humanos a capacidade de usar a imaginação para flexibilizar respostas e criar saídas nunca antes consideradas acabaremos por recorrer ao que nos sobra as respostas às enormes sensações de que corremos riscos de morte aí então construiremos muros e castelos para o lugar de nossas velhas e enrijecidas ferramentas que não dão mais conta do mundo atual e concluiremos então que é o mundo que quer nos eliminar como resultado viraremos animais encurralados com uma só escolha entre duas opções lutar ou fugir estaremos na verdade presos em nós mesmos cercados pela proteção que nos isola do resto que consideramos violento mas que também violentamos essa incapacidade de nos reinventarmos que pode recorrer a violência como resposta ganhou o nome de falha da imaginação pelo psicólogo junguiano James Hillman é um momento de vazio quando ficamos estupefatos atônitos assombrados pela queda de nossa excessiva certeza e isso inclui todos nós todos nós que acreditamos piamente em nossas próprias missões autoproclamadas importantes inclui por exemplo para a gente não cair nos clichês aqueles que desejam o bem para o mundo e passam a correr sérios riscos de não suportar a permanência eterna do mal ou da injustiça aqueles que experimentam sempre uma nova forma de olhar para a vida que colecionam vivências culturais livros viagens cursos sobre os mais variados assuntos e que tem como maior risco imaginarem-se cada vez mais longe de uma possível tragédia porque como o universo poderia ser injusto com quem se esforça tanto em busca de autoconhecimento lembro que já na Roma Antiga quando os generais vitoriosos voltavam de uma campanha eram recebidos por multidões entusiasmadas disse que enquanto as pessoas o celebravam alguém ficava responsável por sussurrar em seus ouvidos a seguinte frase olha ao seu redor não se esqueça de que você é apenas um homem lembre-se de que tu és mortal no livro mitologia primitiva da aclamada série máscaras de deus também do Campbell encontramos citações de acadêmicos sobre a atitude mental do que era considerado o ser humano primitivo na época vejamos os trechos que ele seleciona isso é o Campbell falando de um outro de outros autores como apontou Johann Huizinga em seu brilhante estudo de elemento do elemento jogo na cultura toda a questão no início é a diversão do jogo em todas as extravagantes fantasias da mitologia um espírito jocoso atua no limite entre brincadeira e seriedade que eu saiba etnólogos e antropólogos coincidem na opinião de que a atitude mental em que são celebradas e testemunhadas as grandes festas religiosas dos selvagens não é de uma ilusão total há uma consciência subjacente de que as coisas não são reais certo elemento do faz de conta opera em todas as religiões primitivas o selvagem é um bom ator que sabe envolver-se no seu papel como uma criança brincando e também como uma criança é um bom espectador que pode ficar morto de medo de um rugido que sabe muito bem não ser de um verdadeiro leão mas ele fica morto de medo Campbell está afirmando agora voltamos para o texto que já se sabia que ao menos intimamente não deveríamos nos convencer de nada pois todas as formas sem exceção são e devem ser vistas como veículos para uma compreensão maior da vida o autor aqui também indica que isso não quer dizer não quer dizer não participar do jogo que esse é o erro normalmente do ocidental de entender isso que é uma coisa inclusive hoje em dia mais oriental porque a gente acaba entendendo que então a gente deveria escapar para um retiro ou um lugar calmo desejar menos ter uma vida estável e proteger-se do que parece ser uma ilusão a ideia é outra mais ousada é preciso participar inteiramente dessas ilusões de corpo e alma com todas as suas tragédias seus destinos inevitáveis e complicações sobre as quais não temos nenhum controle mas nunca esquecendo de que se trata de um jogo de que tudo está incluso até o que nos surpreende como numa peça em que você é o único ator com várias personagens é preciso atuar como alguém que tem uma profissão que se apaixona que enfrenta o fracasso que é celebrado que observa o corpo perder o vigor e envelhecer e com isso inevitavelmente fica surpreendido maravilhado despedaçado e experimenta o mais importante a proximidade com o constante mistério inexplicável das flutuações inevitáveis da vida assim como costumava acontecer todas as noites quando o cosmos tomado por estrelas e planetas se abria e se impunha sobre todos os seres e isso a gente não tem mais o que poderia ser aquilo deviam se perguntar e ao passar a brincar com formas reconhecendo que elas não nos pertenciam era possível manter nossas capacidades de mudar refletir dialogar e então de evitar a falha imaginativa nesse momento vale a pena fazer a pergunta para nós para todos nós quais as personagens vocês estão representando hoje em dia elas ainda permanecem como experimentações ou já eliminaram todas as outras da peça e viraram verdades absolutas e quais outras vocês já foram esqueceram-se delas aí está o nosso perigo pois é quando somos engolidos pela personagem que o jogo acaba e começa a sobrevivência provavelmente acabando em violência interna e externa em outra das frases icônicas de Campbell o autor diz quando você se fixa em você mesmo e na sua tradição acreditando que pensa ter a verdade você removeu a si próprio do resto da humanidade mas o que para o antropólogo americano faz com que carreguemos essa incorrigível tragédia a de nos fixarmos numa verdade vale a pena aqui parar um pouco mais para assistir parte do documentário First Man que dramatiza o que poderia ter acontecido com o desenvolvimento humano na medida em que ganhava capacidades imaginativas para lidar com as relações sociais e até mesmo com a morte o vídeo tenta reproduzir de que forma a espécie chamada Toumai herdeira de nossos primeiros ancestrais começa a se familiarizar com o poder da estratégia e com a capacidade de fazer o mundo se transformar no que desejam vejamos something happened this morning several unknown individuals were spotted on the other side of the hill the three males of the group are very excited there under the large fig tree another group of Toumai the first time they've seen them two very enticing females they have been eating overripe figs and are now drunk this group have come here for the fermented fruits that rots on the ground the alpha wants the females he wants what he sees but they belong to other males and he's an absolute giant what can he do a cunning plan is formulating inside the alpha's head a previously unimagined idea an idea that will make us the most dangerous predator on the planet what can he do oof 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gathering, the feeling of being in a group, united in space and time. The beginning of a ritual, a first funeral ceremony. For many years, we believed that awareness of death made us human. Not anymore. Today we know that we share this knowledge with many other species, including chimpanzees. Awareness of the passage of time is a huge leap forward in our family history. And you? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele passou a ser guiado por um desejo fixo, acabou completamente robotizado, sem as pernas e os braços, precisando de ajuda para respirar, um produto desta falha da imaginação. A prisão em si mesmo pode afetar profundamente a fluência que não compreendemos da vida e para a qual precisamos estar constantemente abertos. Não canso de lembrar uma outra frase do Campbell, que ele gostava muito de dizer, quando você faz planos, Deus dá risada. Assim como Vader, o Tomá e Alfa, que assistimos, desejou as fêmeas do outro grupo. Nele também havia uma percepção de eu, que queria muito algo e foi capaz de imaginar e desenvolver uma forma de fazê-lo. Também foi tomado por um sistema maior que ele, interno, que o fazia ler o mundo através das lentes de sua própria verdade, sua própria personagem com um desejo irrepreensível e insuportável, nutrido por algo que imaginava ser simplesmente insubstituível. Era o cálice sagrado de sua sensação de conquista ou poder, que obviamente também lhe dava sensações de realização. Aí está o tipo mais cru e primitivo de violência que sempre nos ronda, desejando nos transformar em seres com respostas puramente instintivas, imediatas, que precisam satisfazer desejos, porém, sem a experiência e a retidão de milhares de anos de tentativas e erros de nossa espécie para frear essas mesmas loucuras e nos organizar. Seres humanos estão mais aptos a cometer atos violentos, pois desenvolveram-se livres das rígidas rédeas de experimentação e adaptação ao meio. E exatamente por essa razão, Campbell afirmava que eram os rituais, a mitologia de uma cultura, que assumiam essa função. Não só a função de organizar psicologicamente um indivíduo para que ele participe do grupo social, mas também para que o próprio indivíduo retirasse o foco e a intensidade dos impulsos cruz de seus desejos mais baratos e pudesse orientá-los em direção a uma vida com um significado e uma realização para além das conquistas do ego, mais próximas da percepção do jogo, da brincadeira na qual todos estamos inseridos. Com a liberdade humana, ficou claro que o ego que não fosse orientado poderia se tornar uma séria ameaça a toda espécie. O primeiro ato violento, portanto, foi consigo mesmo. A perda da organização interna para depois passar a ser expressa no mundo como uma desesperada tentativa de encontrar algum sentido. Não são essas as razões que nos levam a ter reações próximas àquelas instintivas de fuga ou luta? Medo de falhar, raiva e frustração sobre o que não podia ter acontecido, inveja por não receber o que deveria ser seu, ciúmes do que lhe pertence, poder que garante a sobrevivência pelo controle, orgulho de ser único, culpa por não ter conseguido ser melhor e tantas outras, todas as sensações que reverberam. Somente uma palavra, aquela mesma palavra que, segundo Campbell, os rituais tentavam diminuir nos indivíduos para que o caos não se sobrepusesse. Eu, eu, eu. Com tanto de si mesmo, é claro que perde-se também a percepção do outro, do jogo e tudo que pode nos deixar, de novo, mais próximos do espanto, do desconhecido, da experimentação e do caminho do qual não se tem ideia, aquele que realmente só se descobre caminhando. A falha imaginativa, portanto, não é exatamente a desorganização que sofremos, a desconstrução de nós mesmos, mas é a maneira como reagimos a estas inevitáveis passagens. Essa maneira está necessariamente ligada à forma como imaginamos a vida. A vida é um jogo ou um lugar de afirmação e conquista. Ela acontece porque não sabemos mais viver o jogo de nossos ancestrais, não sabemos assumir posições temporárias que serão desmentidas uma hora ou outra e que nos deixarão obrigados a nos submetermos a um novo ciclo de aprendizado, instável, difícil, quase como se fôssemos forçados a voltar milhares de anos de novo e refazer todo o caminho. O encontro de supetão com o que não imaginávamos é, claro, muito pior do que a tática dos grupos antigos que usavam os rituais para compreender a verdadeira natureza da vida. O ritual já declara que não havia como lutar contra as adversidades desta vida e sair ganhando. Se assim tentassem fazer, sairiam muito machucados. Melhor, portanto, era perceber logo o jogo do qual participavam e tomar cuidado para não cair em tentação, a tentação de acreditar demais em si mesmo. Como não temos mais essa ótima estratégia, ficamos com os tombos, as falhas, as surpresas que precisam destituir nossos egos do poder e as reações a elas que precisamos aprender a ter. Mas Campbell, agora já terminando, ainda sugere que nossa capacidade de retomar essa percepção e, portanto, escapar da violência que se espreita cada vez mais num mundo virtualmente, completamente dominado, conectado e vigiado, está em um dos lugares mais improváveis, ironicamente, na própria racionalidade que usamos para conquistar essa posição obsessiva atual. A tecnologia que desenvolvemos já foi tão longe que agora também promove o mesmo movimento que a consciência individual precisa fazer para se relativizar, o de deslocar-se de si mesmo, de possibilitar que se observe o que nos tornamos, que personagem estamos representando. É o que parece ter acontecido ao conseguirmos deixar nosso planeta a partir da corrida espacial. Para Campbell, o planeta era a imagem atual mais significativa para a humanidade, porque, segundo ele, todas as distâncias e espaços do mundo já haviam sido percorridos e ocupados. Se o ser humano não produzisse um novo símbolo, um novo mito, que incluísse e contivesse os novos desafios de uma nova consciência necessária, portanto, estaria fadado ao auto-aniquilamento, à violência interna e externa, exceto que, neste caso, não há mais externo. Nossa consciência é agora planetária. Além disso, o planeta também é, naturalmente, naturalmente, o lugar do nós, não do eu. E serve, portanto, a descentralização necessária para perceber esse jogo, perceber o mistério, o deslumbramento e até o medo que faz bem, que é aquele que nos leva a ter respeito e cuidado com as coisas que não conhecemos. Também nos leva à reimaginação saudável e com a possibilidade de não acabarmos condenados à violência. É aqui que eu paro pela última vez para que possamos assistir o pequeno e maravilhoso documentário sobre este tema chamado The Overview Effect, ou efeito panorâmico. In 1968, Apollo 8 went to the moon. They didn't land, but they did circle the moon. And I was watching it on television and at a certain point, one of the astronauts casually said, we're going to turn the camera around and show you the earth. And he did. And that was the first time I had ever seen the planet hanging in space like that. And it was profound. I think that for me, like for many other people, it was quite a shock. I don't think any of us had any expectations about how it would give us such a different perspective. I think the focus had been, we're going to the stars, we're going to the other planets, and suddenly we look back on ourselves and it seems to imply a new kind of self-awareness. One of the astronauts said, when we originally went to the moon, our total focus was on the moon. We weren't thinking about looking back at the earth. But now that we've done it, that may well have been the most important reason we went. Oh, golly, I remember going through launch, which is an overwhelming experience. The engine's cut off. I felt myself floating out of the seat. I floated over to the window, looked out, and we were coming up over the coast of Africa. And that's when it hit me. I'm in space. And, you know, I just got incredibly excited because it's something I had dreamed about since I was six years old. I think you start out with this idea of what it's going to be like, and then when you do finally look at the earth for the first time, you're overwhelmed by how much more beautiful it really is when you see it for real. It's just like it's this dynamic, alive place that you see glowing all the time. It was truly incredible to be up there doing what I always wanted to do my whole life. And then to kind of glance back at our planet and see that view was just tremendous. I can only describe what I've seen. You know, looking down at the earth and you see that line that separates day into night slowly moving across the planet. Thunderstorms on the horizon casting these long shadows as the sun sets. And then watching the earth come alive and you see the lights from the cities and the towns. The events you see from space, like flying over thunderstorms, looking at them from the top were spectacular. Like a firework show going on and you're looking at it from the very top. You know, shooting stars going below us or, you know, dancing curtains of auroras. It's just very hard to describe all the, you know, the colors, the beauty, the motion. My job as lunar module pilot was to be responsible for the lunar module itself and responsible for the science on the moon. So when we started home, I had a little more time to look out the window than the other guys because most of my responsibilities were completed. We were in a particular mode called the barbecue mode. So we were flying like this and rotating like that. What that caused to happen was every two minutes a picture of the earth, the moon, the sun, and a 360 degree panorama of the heavens appeared in the spacecraft window. And I had studied astronomy and I had studied cosmology and fully understood that the molecules in my body and the molecules my partner's bodies and in the spacecraft had been prototyped in some ancient generation stars. In other words, it was pretty obvious from those descriptions, we're stardust. Well, that was pretty awesome and powerful, particularly since I had a little more time at this point to be reflective and to think about it. Awe, I think, is one of those words that you have a better understanding of once you see it, too. I felt like, you know, using the word awesome was totally appropriate when it came to describing what the planet looks like. To have that experience of awe is, at least for the moment, to let go of yourself, to transcend the sense of separation. So it's not just that they were experiencing something other than them, but that they were at some very deep level integrating, realizing their interconnectedness with that beautiful blue-green ball. And this is why the astronauts, particularly in the International Space Station, often say that much of their free time is filled with what they call Earth-gazing, just staring out at the Earth. They can stare for hours because the changing scenery, the interactivity of the biosphere, all of this has an incredible aesthetic impact. The beauty of seeing Earth as a planet as opposed to being down here among it is a wonderful experience to then start to get into what we call the big picture effect or the overview effect. I was flying cross-country from the East Coast to the West Coast in the 1970s. And I was looking out the window and as I was looking down at the planet, the thought came to me, anyone living in a space settlement or living on the moon would always have an overview. They would see things that we know but we don't experience, which is that the Earth is one system, we're all part of that system and that there is a certain unity and coherence to it all. And I immediately called it the overview effect. You do, from that perspective, see the Earth as a planet. You see the sun as a star. We see the sun in the blue sky but up there you see the sun in a black sky. So, yeah, you are seeing it from a cosmic perspective. We've been evolving from the beginning of civilization to a larger and larger perspective of life on the Earth. But the next natural evolution is understanding the life in space. That is, the fact that the Earth, as Buckminster Fuller used to famously say, is a spaceship, spaceship Earth. We are in space already. It's just that we haven't brought that into our perspective as we live here on Earth. The overview effect is simply the sudden recognition that we live on a planet and all the implications that it brings to life on Earth. when we look down at the Earth from space, you know, we see this amazing, indescribably beautiful planet. It looks like a living, breathing organism. But it also, at the same time, looks extremely fragile. Because you go outside on a clear day and it's the big blue sky and it's like it goes on forever, right? And how can we possibly, you know, put enough stuff into it to fill it up with things that really change it? And yet, you see it from space and it's this thin line which is just barely hugging the surface of the planet. Anybody else who's ever gone to space says the same thing because it really is striking and it's really sobering to see this paper-thin layer and to realize that that little paper-thin layer is all that protects every living thing on Earth from death, basically, from the harshness of space. There's this very poetic concept that a lot of people express that there are no boundaries from space. And I've heard a lot of my astronaut colleagues say that. Unfortunately, it's not true. You do see boundaries. They're mostly the result of human impact. You can see erosion, clear-cutting of forests and, you know, it's a long litany of environmental impact that we've had on our planet and that's something which, when you see it from a cosmic perspective, makes you really appreciate the concept of spaceship Earth. I mean, we're all here together. after I came back and tried to understand what this experience was all about, I could find nothing in the science literature about it and nothing in the religious literature that I looked at. So I turned to the local university and asked them to help me with what I saw and when they came back to me a few weeks later and said, well, in the ancient literature we found a description called Salva Kapha Samadhi and they said that means that you see things as you see them with your eyes but you express them emotionally and viscerally as with ecstasy and a sense of total unity and oneness and I said, well, that's exactly what the experience was and so it's rather clear to me as I studied this it wasn't anything new but was something that was very important to the way we humans were put together. Many of the great wisdom traditions of the earth have pointed to what we're calling the overview effect. That is to say they have realized this unity, this oneness of all life on earth and of consciousness and awareness. Within the western tradition I think it's quite new and quite shocking because there's been much more of a sense of separation but if you look at other non-western cultures especially in Asia the emphasis on those has always been on realization that the self and the world are not separate from each other but that they're really interconnected that the individual self and the species as a whole is a manifestation of the larger whole. As you go into your mind in a contemplative way the sense of the living reality of the planet becomes obvious. you become more in tune with the natural world. This is very akin to the direct perception that the astronauts have. So it's no wonder that many people have likened the overview effect to a spiritual or meditative experience although it's not exactly that. It's a cognitive shift that very often can produce a kind of meditative experience. I'm sure we all interpret it somewhat differently and I know some of the fellows go right to a religious explanation I didn't I went to more science explanation and I think all that's wonderful that's what it takes to build a civilization. This view of the Earth from space the whole Earth perspective I think is the true symbol of this age and I believe that what's going to happen is there's going to be a greater and greater interest in communicating this idea because after all it's key to our survival we have to start acting as one species with one destiny. We are not going to survive if we don't do that. We're seeing very clearly that if the Earth becomes sick then we become sick. If the Earth dies then we're going to die. People sense that something's wrong but they're still struggling to go back and find out what the real roots of the problem are and I think what we need to come to is a realization that it's not just fixing an economic or political system but it's a basic world view a basic understanding of who we are that's at stake and a part of that is to come up with a new story a new picture a new way to approach this and to shift our behaviors in such a way that it leads to a sustainable approach to our civilization as opposed to a destructive approach. It's a fragile planet and if we don't take care of it and we don't work together then we are going to have bigger issues than we have now down the road. On a grand scale we're basically all living in this one ecosystem called Earth and everything that you do on one side of the ecosystem affects the other side and that is a new way for living for most of humanity. We humans are responsible for ourselves and if we are endangering our future then we've got to learn how to do it differently and to go forward into a sustainable period and right now that seems very difficult very difficult to see how it's going to be but we've got to work on it. When I was above the space station looking down at the space station and looking down against the Earth and seeing this amazing accomplishment I was thinking wow there was 15 nations that worked together to build this amazing orbital complex in space and if we can take these 15 nations and do this amazing accomplishment imagine what we can do by working together by setting aside our differences for a common goal to overcome some of the challenges facing our planet. we have this connection to Earth I mean it's our home and I don't know how you can come back and not you know in some way be changed it may be subtle you see differences in you know different people and just general response when they come back from space but I think collectively everybody has that emblazoned on their memories the way the planet looks you know you can't take that lightly it really you know you realize that you've been blessed by the opportunity to see that it really does look like this beautiful oasis out in the middle of nothingness and if you have a chance for your eyes to adjust and you can actually see the stars in the Milky Way it's this oasis against the backdrop of infinity you know of this just enormous universe behind it and it's you know really a very moving experience to be able to see that with your eyes you look back at it and it's placed perfectly from the sun to take care of us and you kind of take that reverse role on about okay well we need to be taking care of it too so that it can continue to continue to do that for us and I don't know how you can't have a greater appreciation for it after you see it that way you know you know you know Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero deixar só três frases que ressoaram enquanto eu produzi esse trabalho. A primeira é um provérbio oriental que diz que um inimigo é alguém cuja história de vida não foi ouvida. A segunda é de Khalil Gibran. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar digno, determinará ele próprio o vosso curso. E por fim, de Charlie Chaplin, é preciso coragem para fazer-se de tolo. Obrigado. E agora nós temos alguns poucos minutos que gostaríamos de aproveitar para ver se a plateia tem perguntas. Bom, a questão é bem, a pergunta é bem simples. É para os dois. Eu posso falar um pouco. Nós já começamos. É só perceber isso. Essa é a minha impressão. Eu passei uma semana, e até mais do que isso, preparando esse tema. E, como eu disse, brincando, mas a verdade foi extremamente violento. Não no sentido ruim, mas por tudo, inclusive, que eu imagino que poderia ser, respostas, como seria. Então, eu acho que perceber, por exemplo, como eu fico ansioso, eu sou um psicólogo, muitas pessoas acreditam que eu não tenho essas coisas. E eu, às vezes, tenho que dizer para os meus pacientes que eu já tive pânico, que eu já tive depressão, que eu já tive uma série de outras coisas. São essas, a partir do que eu imaginei que eu poderia falar sobre violência, eu imaginei nesse sentido, que se nós nos fecharmos para essas falhas, e essas novas aventuras, e o campo eu chamava de chamados, das nossas fragilidades, e como isso também pode criar uma compaixão sobre o que o outro sente, mesmo ele tendo uma resposta totalmente, uma opinião totalmente diferente da gente. Então, de novo, o que eu faço com o meu pânico, com a minha depressão? É um mistério, é um desconhecido. Eu vivo numa casa mal-assombrada, mas eu posso transformar isso numa capacidade, eu nunca me abri assim, tá? Mas eu posso transformar isso para os meus pacientes. Mas eu achei que poderia, eu tinha pensado que talvez pudesse ser oportuno para a situação, mas eu acho que é essa fragilidade que provoca uma certa comunhão em relação à nossa humanidade. E não, então assim, eu estou invertendo o jogo, eu não estou com o meu castelo completamente montado e preparado para batalhas. Não é fácil. É mais fácil escrever um texto do que fazer, tá? E falar também. Mas eu imagino que nós não começamos, porque nós já estamos nisso. A gente só precisa compreender coisas que a gente esqueceu. Professora Eliana tem aqui a resposta. Minha resposta é rápida. Comece por você. Eu comecei por mim. Aliás, estou começando por mim. Não tem outro jeito, não tem outro lugar para começar. Qualquer outro lugar é fantasia. A gente começa pela gente mesmo. Uma outra questão, então, também poderia ser para os dois, mas eu acredito pelas palavras, talvez para a professora Eliana, por que nas mitologias não aparece um deus ou uma deusa da paz? Bom, tem Kuan Yin, né? Kuan Yin faz parte do panteão budista tibetano. Kuan Yin é uma deusa aqui também, é muito adorada na China. Adorada não propriamente, porque ela não é uma deusa, ela é uma bodhisattva, né? Ela é alguém que escolheu ficar aqui, atingiu a iluminação e escolheu ficar aqui. Os gregos têm Irene. A Irene está aí, não? Já foi. Os gregos têm Irene, que é uma das horas. A Irene é uma deusa da paz também. Tem que ter alguma outra, mas não tem de paz natural, não é necessariamente paz. Eu penso em Eostre, por exemplo, que é uma divindade celta, que é uma deusa que convoca a primavera também, que chama o tempo da brotação, que chama o tempo do retorno da vida. Não sei a que tipo de paz a gente se refere, né? Não sei se essa paz é uma certa imobilidade, é um certo estado de conforto. Não sei se isso corresponderia. Nenhum dos deuses quer isso. Os deuses não têm essa inclinação. E mesmo se existisse, ela nunca poderia reinar completamente, porque nenhum deus pode. Ah, sim, ela teria que negociar com o deus da guerra, certamente. Não, é o que você estava falando, muito bem. A gente acabou tocando em temas parecidos, obviamente, porque essa inconstância é o que o Campbell, inclusive, chama do jogo que se sabia jogar antigamente. Não que se sabia, mas que se fazia, inclusive, rituais para que você percebesse que aquilo, eu estava representando uma personagem e ia para outro. E exatamente o que o Jung chama de doença psicológica é quando essa personagem que você representa toma conta de você, gruda na pele. Então, assim, você vira um CEO, aí você vai para casa para falar com a sua mulher, que não é o que seja o seu marido, e aí para falar com... conversar com ela sobre coisas de família ou de afeto, e você marca a reunião no restaurante. Ou você dá feedback para ela. Ou você, como médico, por exemplo, que é um médico. Você sabe que esse é o perigo? Nesse sentido, o seu talento pode ser o seu grande perigo, porque é essa característica que te... Inclusive, se ele for bem respondido no mundo, se ele for... Desculpa, estou me alongando aqui, mas só rapidinho. Se ele for bem sucedido, você vai virar cada vez mais isso. E aí é onde você se fecha. Então, se você é um médico bem sucedido, por exemplo, você conversa com alguém, aí o que você faz? Você dá um prognóstico e um diagnóstico. Qualquer pessoa, da família, você percebe isso. Isso é perceptível, é só abrir os olhos. Se me permite uma contribuição minha. Às vezes os deuses da paz não aparecem porque simplesmente não são evocados, né? É uma excelente hipótese. Se você for assistir os guardiães aí das guerras, são três horas de filme onde você passa duas horas e 55 minutos falando de guerra e somente cinco minutos no final onde todo mundo celebra a paz. Então, acho que é um pouco dessa coisa. Mais uma, acredito que talvez para o professor Camilo, adolescentes massacrados pela tecnologia, quais rituais poderiam ser estimulados? Mas fica colocado aí para os dois. Quais rituais poderiam ser estimulados para os adolescentes massacrados? Para tentar evitar a tecnologia? Eu acredito que sim. Para tentar superar ou evitar esse massacre, né? Eu penso, eu tenho pensado a respeito disso, né? E acho que o massacre da tecnologia, ele é resultado da vida transformada numa abstração. do nosso distanciamento do corpo e da experiência, do distanciamento das crianças do corpo e da experiência, das crianças que, com um ano de idade, oito meses, na mesa do restaurante, onde os pais almoçam, recebem um iPhone para se distrair, ao invés de receberem uns bonequinhos de plástico ou um caderninho para desenhar. Nós afastamos cada vez mais as crianças do mundo, onde elas podem ancorar a sua imaginação, a sua ansiedade, os seus afetos, desenvolver uma consciência simbólica no contato com a realidade. E a gente reclama, né? Nós queremos que eles saibam robótica, semiótica, cinco línguas, mandarim, caramba. E aí a gente percebe que eles estão sendo abduzidos pela tecnologia. Nossa! Uau! Que susto! O que aconteceu? Onde é que nós perdemos, né? O processo, né? Claro, as crianças, os seres humanos que vivem desconectados do seu próprio corpo, do mundo real, da realidade, são abduzidos facilmente pela tecnologia. É uma equação simples. Então, acho que oferecer oportunidades de experiência, ritualizar a experiência através, por exemplo, uma coisa que me tem vindo muito à mente, são as lutas marciais, né? Por que não se oferecem lutas marciais na escola? Por que as crianças não têm espaços para exercer essa agressividade de maneira respeitosa ao adversário, no seio do grupo, podendo aprender normas sobre como conviver e como brigar, inclusive, né? Fair play. Por que as escolas não oferecem isso? Por que? Os pais querem que as crianças saibam três línguas, porque os pais querem que as crianças saiam da escola mini-CEOs. Então, a gente tem que redirecionar o nosso desejo em relação aos nossos filhos. Eu acho que a mudança de mentalidade vem de baixo, não de cima. Não são decretos que mudam. De novo, acho que a prática começa conosco, dentro da nossa casa. Impondo horários, negociando agendas, e literalmente chutando os caras para o quintal, para a praça, para andarem de bicicleta no parque, porque a única coisa que salva alguém da abdução pela tecnologia é o corpo. Não tem outra possibilidade. Só o corpo. Ok. Temos uma última questão, mas eu acredito até que a resposta da professora Eliana alcança. Mas se houver um comentário rápido, porque é a última, vocês não acham que há um excesso de manipulação e a falta de conscientização da gravidade do problema e das possíveis soluções? Ou seja, parece que poderíamos dar muito mais atenção a essa conscientização sobre a gravidade do problema. Então, a conscientização, ela não implica necessariamente essa transformação interna. Eu fico pensando na quantidade de informação a qual nós somos expostos a respeito de como fazer as coisas, de como dizer as palavras certas, de como ser cidadãos assim assados. Eu percebo que tudo isso é vivido muito no plano do mundo mental. Nós realmente nos envolvemos pouco de maneira prática e nos comprometemos pouco de maneira prática com a paz no condomínio, por exemplo, nas reuniões de condomínio. Como é que alguém colabora, como é que alguém acrescenta algo que não o debate infrutífero, irritante, que deixa todo mundo maluco numa reunião de condomínio? O que eu posso levar? Qual a minha contribuição? para essa experiência banal, porque as coisas mudam no plano horizontal da realidade. E perceber, desculpa, só para adicionar, perceber também o quanto uma reunião de condomínio já tem qualidades predeterminadas, vai ser um saco, alguém vai brigar, a gente vai chegar lá, vai ter problemas, então tudo isso você já está preparando o meio para essa guerra e para essa violência. a gente não percebe isso porque é automático, de novo. Então, de uma certa forma, a consciência tem sempre a ver com voltar-se para si, olhar para que distanciamento, como aconteceu com os astronautas aqui. E nós estamos tão cutucados pelo mundo, por tão pouco espaço que temos, que cada vez fica mais difícil ter esse distanciamento. Cada vez a resposta é mais imediata, mais instintiva, menos imaginativa, com mais falha de imaginação. Essa é uma prática necessária para hoje. Ok, bom, dado o adiantado da hora, nós vamos encerrar aqui a nossa apresentação. Agradecendo a generosidade dos palestrantes, com suas belíssimas palestras e demonstrações. E queremos agradecer também as parcerias exitosas do SESC, Vila Mariana, com excelência das equipes e dos seus gestores. E aos colaboradores e voluntários da Pala, sempre presente nessa nossa atividade. Nós queremos também nos despedir, desejando que estejam conosco no nosso próximo fórum, no dia 4 de junho, nesse mesmo teatro. Acompanhe a programação do SESC, Vila Mariana e da Palas Atena, nos sites e redes sociais das instituições. E visitem também o site www.comitêdepaz.org.br, onde vocês encontrarão os áudios e vídeos de todos os fóruns já realizados. E, além disso, um rico acervo da cultura de paz e não violência. colaborem para a consolidação destes princípios, repassando essa informação a quem possa aproveitar. Uma excelente noite e muito obrigado pela presença de todos. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto